Olá, estudantes do sexto ano! Nesse vídeo vamos falar sobre como formular uma pergunta usando a palavrinha how. Então, vamos lá! Você sabe fazer perguntas com how em inglês? Sabe como formular uma pergunta usando how? Bom, é o que nós vamos ver agora. Acesse a plataforma, tem aí o endereço digital da plataforma, digite o seu login e senha, nível 1, unidade 2, lição 1, expressões, questões, de opinião com how e clica em começar. Veja, nesse endereço, nessa plataforma, você vai poder realizar vários exercícios para que você possa aprender como utilizar o how em perguntas. Nós vamos ver algumas informações. How significa como. Então, use how is ou how are para perguntar a opinião de alguém e você pode usar de forma abreviada. Então, você pode usar a contração how's para how is. Com how are, não tem como a gente fazer contração. Não dá para abreviar, só o how is. Então, how's your class? como é a sua aula? How's your teacher? Como é o seu professor ou professora? How are your classes? Como são as suas aulas? E how are your teachers? Como são os seus professores? Percebeu como que nós usamos a palavrinha how? Eu uso how is quando for no singular. Já aqui que temos o plural, how are your classes? Então, eu vou usar how are e não how is. As respostas para essas perguntas, elas podem ser positivas, neutras ou negativas. E aí, como que eu posso responder de forma positiva? How's your teacher? Como é o seu professor ou professora? De forma positiva, eu posso responder assim. She's good. Ela é boa. Ou how are your classes? Como são as suas aulas? E aí, eu posso dizer they are great. Elas são ótimas. Então, percebam que o good e o great eu vou usar para dar uma resposta positiva. E como responder de forma neutra? How's your teacher? Eu respondo he is ok. Ele é ok. Ou então, they are so-so. How are your classes? Agora no plural, como são suas aulas? Por isso, eu respondo they are so-so. Elas são mais ou menos. Veja aqui o ok e o so-so. Elas expressam assim. Ah, não é boa, mas também não é ruim. Fica ali no meio termo, né? So-so. Mais ou menos. Negativo. Para as respostas negativas, eu vou poder usar o bad e o terrible. Então, vamos ver o exemplo. How's your teacher? He is bad. Ele é ruim. E how are your classes? Como são as suas aulas? They are terrible. Elas são horríveis. Então, bad, ruim ou terrible, horríveis, você vai utilizar para dar respostas negativas. Usando a expressão how, pergunte aos seus colegas. Então, aqui, a gente vai fazer uma atividade para praticar a parte oral, a parte falada. Então, imagina que você está em um diálogo com uma pessoa e ela faz essas duas perguntinhas para você. How's your family? Como é a sua família? E ela pergunta também, how's the community where you live? Como é a comunidade onde você mora? Veja bem, nesse caso aqui, você vai responder em inglês. É importante você, primeiro, tentar organizar aí mentalmente as respostas para essa pergunta. E tentar respondê-la de forma oral, sem precisar escrever. Porque se você escreve primeiro para depois falar, acaba dificultando um pouquinho a sua habilidade na fala. Então, tente organizar as ideias mentalmente e falar essa resposta, dar essas respostas como se você estivesse conversando com alguém. Ok? É um excelente exercício para praticar a oralidade. Bom, nesse vídeo, nós falamos sobre como usar o how em perguntas. Espero que vocês tenham gostado. Bye, bye, students!